Oiê, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim falar desse produto aqui. Sim, esse produto é babado, tenho visto muita gente postar a respeito dele. Inclusive, eu postei no meu Instagram rapidamente uma resenha sobre esse produtinho. O que que acontece, gente? Esse produto, ele tá bombando aqui nos Estados Unidos, porque o maquiador da J.Lo, o Scott Barnes, ele gravou vários vídeos, inclusive eu acho que ele é patrocinado pela marca, ele foi contratado pra falar sobre esse produto. O que que acontece? Ele diz que ele usa embaixo da área dos olhos, antes de iniciar a make, para não craquelar a maquiagem. Bom, eu comprei, eu testei e, sinceramente, é... Bom, eu não sou patrocinada pela marca, eu não ganho nada com isso. Eu gosto de vir trazer a resenha pra vocês, porque eu gosto de falar realmente o que acontece com o produto e vou falar o seguinte. Testei na área dos olhos, penso que existem produtos infinitamente melhores pra essa região, pra antes da maquiagem, pro preparo da make, tá? Pra não craquelar a pele. Na minha pele, a minha pele é uma pele normal. Ela não é acnéica. Então, assim, quando eu usei esse produto, tá? Logo notei, no outro dia, eu já tinha espinha no rosto. Aí eu vi algumas blogueiras, algumas outras pessoas postando, fazendo mil e uma invenção a respeito, tá? Desse balm. É o Aquaphor Reading Balm, ok? E eu vi umas postando assim, ó, erguendo a sobrancelha. Testei. No outro dia, eu estava com espinha nesta região. Ficou em pé a sobrancelha? Até ficou. Só que eu já estava com espinha. Assim, o que que eu vou falar sobre esta marca? Essa marca, ela é sensacional. É uma marca que, assim, eu indico de olhos fechados pra quem quer comprar o creme deles pro corpo, tá? Eles têm um creme que ele é próprio pra escarras, pra quem tá passando por esse problema. Então, assim, é fantástico. Mas esse produto em específico, pra mim, ele só funciona mesmo, tá? Como um balm pra hidratar os lábios. E ainda assim, sinceramente, acho que tem outros produtos que fazem a mesma função, tá? Então, Aquaphor, você deixou a desejar nesse produto, hein? Mas fica a dica, pessoal. Não concordo. Essa é a minha humilde opinião. Não concordo com esse produto. Existem outros melhores. Então, não entrem nessa propaganda viral que tem muita gente postando. Porque se vocês comprarem e vocês testarem, vocês vão ver que isso que eu estou falando procede, tá bom? Fica a dica. Beijos. Até mais. Inscrevam no meu canal, ativem os sininhos para receberem as notificações e deem um like. E aí